As mulheres do assentamento preparam a delícia que dá nome à festa, a pamonha. A Maria do Carmo conta o segredo para fazer esse prato típico das festas de São João. É o milho ser orgânico e fazer com amor e carinho. E nessa festa tem muito mais. Milho cozido, canjica, maçã do amor, arroz carreteiro. Eu espero que venha bastante gente, né? A nossa expectativa é essa, que a gente preparou bastante comida boa. Além de tantas comidas gostosas, o que não pode faltar em festa junina é a bebida típica, o quentão. Bom, esse aqui tem cravo, gengibre e aquela cachaçinha. Vou provar. Muito bom. A criançada se diverte no pula-pula e no totó. Os adultos aproveitam para colocar o papo em dia. Essa integração da área rural, da agricultura familiar, porque eu acho que é isso que a gente busca, né? Eu acho que é o desenvolvimento, a assistência técnica, que nós tivemos várias palestras, onde as pessoas puderam aprender algo mais. Eu acho que isso é valioso, né? Para nós, como agricultores. Você vê de tudo. A festa junina tem cada tipo de figura, né? É bem interessante. Aí você faz amizade, você curte uma boa música, curte boas comidas. Isso é bem legal. O seu Arnaldo, que é advogado, veio com a esposa Adriana para relaxar da correria da cidade. Danço, forró. Não muito, como você que é jovem, mas assim... Eu não danço é nada. Assim, umas quatro horas eu aguento. A Vanessa e o Ramão vieram de longe só para prestigiar. Já 60 e 7 caímos. Daquinha a Guaslinhas. E eles também vão cair no forró. Já até treinamos. Treinamos em casa. Caiar e casa. Foi, é. Não pode fazer feio, então. Não, jeito nenhum. Olha aí a Vanessa e o Ramão na pista. O seu Arnaldo também. Até eu fui desafiado a dançar e arrisquei os passinhos. Porque aqui, o Arraiar não tem hora para acabar. Música